Como fazer um bife suculento na frigideira? Inicie temperando o bife com sal e pimenta. Pode ser a pimenta do reino, mas aqui a gente está utilizando a pimenta caiena. Tempere dos dois lados e deixe descansar por uma hora. Em uma frigideira aquecida, adicione um fio de óleo e uma colher de manteiga, para que a manteiga não quente. Coloque a carne, uma cabeça de alho e folha de tomilho. Grele cada lado da carne por dois minutos e vá regando com óleo. Em seguida, grele as laterais da carne, dando ênfase para a gordura. Deixe a carne descansar por dez minutos, para que os líquidos se acomodem. Depois de fatiada, adicione cubos de manteiga e derreta sobre a carne, para que ela fique mais suculenta. Bon appétit!